Oi, boa noite. Sejam bem-vindos à última palestra do dia nesse palco. Eu me chamo Marcilene e eu vou estar abordando para vocês aí o processo de formação inicial do docente, as pesquisas, experiências nesse processo de ensino-aprendizagem, tanto para a gente como professores em formação, quanto para os alunos e o uso da ferramenta tecnologia para compartilhar essas experiências. Bom, ele é um projeto e ele faz parte do laboratório de ensino da Universidade do Estado do Amazonas, que é o LEPET que eu vou estar apresentando mais para frente a vocês. Então, eu me chamo Marcilene da Silva, sou professora em formação de ciências biológicas. Geralmente, eu procuro abordar na sala de aula a temática que o aluno tem como realidade. No caso, o Amazonas, a Amazônia é bem forte para todos nós. E as coordenadoras e idealizadoras desse projeto é a professora doutora Iguê Wanzler e a professora Maria Quitério. Então, o que vem a ser essa formação inicial docente? O que vem a ser professor? Como é que começa tudo isso? Vem a questão do aprender, vem a questão do ensinar. Como ensinar aos seus alunos? Como ensinar essa realidade? E aí, um dos conceitos fortes na iniciação para ser professor é a transposição didática. É aquilo que você vai estudar, o que seu aluno passa, o que ele tem como histórico, como realidade, e levar para ele aquele conteúdo específico que parece tão distante à atualidade dele. Isso, então, forma a teoria prática. Aquilo que nós, como professores iniciantes, aprendemos ali na universidade, né? E conseguir levar aquilo para a sala de aula, que seria a prática. E também, uma das questões mais difíceis hoje em dia, que a gente vê, assim, para os professores mais antigos, é a questão do professor pesquisador. E, já na atualidade, para a gente que ainda está em sala de aula, ali, terminando a formação, dá para ver que a gente é bastante incentivado a ser professor pesquisador, a reconhecer o aluno, a investigar aquela realidade e aí levar as metodologias pedagógicas necessárias. Para tanto, são desenvolvidas, então, as pesquisas para metodologias no processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Nada mais é do que observar, questionar e investigar e levar esse entendimento, essa compreensão aos seus alunos. É importante formar cidadãos ativos na sociedade, é importante fazer o aluno se sentir parte de um todo. E também, o papel do professor como tal, como pesquisador. É aí que entram, então, ainda na formação inicial de um professor, as práticas na sala de aula. De que adianta você aprender tanta coisa ali na sua formação, na sala de aula, e daí não fazer a prática? É como se você desenvolvesse ali uma ferramenta tecnológica e não estudasse o seu público. Se você não sabe a necessidade do seu público, você não tem como atender esse público. E é como se a sala de aula fosse o nosso laboratório como professor pesquisador. Se eu sei a necessidade do meu aluno, o que ele quer aprender, como ele quer aprender, eu vou conseguir desenvolver uma metodologia para que atenda os resultados e eu consiga construir o conhecimento com esse aluno. Então, aí, vem a questão de um professor, ele é um ser social histórico. Não só a gente, professores, mas também os nossos alunos. Ninguém chega vazio na sala de aula, ninguém é um vaso que você vai depositar ali todo o conhecimento específico. Não. Você tem que ver a realidade. Até o professor, ele tem o seu contexto social e histórico. Então, não se nasce professor, torna-se professor. Então, eu venho abordar para vocês o projeto Assistência à Docência. Ele faz parte do laboratório de ensino da Universidade do Estado do Amazonas. Ele se iniciou desde 2011. E nele, temos a questão do ensino, extensão e pesquisa. Ele aproxima a escola da universidade. É como eu falei na questão da formação inicial do professor. Você tem a teoria ali na sua formação como professor, na sala de aula, na graduação. Mas aí você tem da prática. O projeto Assistência à Docência, ele te faz sentir isso, te leva para a sala de aula. E aí são desenvolvidas ações pedagógicas direcionadas para a sala de aula. E outra questão interessante é que no Assistente Docente, não são só alunos... Por exemplo, eu falei que eu sou de Biologia, né? Legal, então acho que esse Assistente Docente só deve ter biólogos negativos. São questões interdisciplinares. Tem alunos de Educação Física, de Pedagogia. E todos se relacionam, tornam diálogos para poder construir as metodologias. Dentro do Assistente Docente, nós temos as teorias e práticas pedagógicas. Essa formação inicial, ela é implementada com as formações. E a gente possui o diálogo, então, com os professores que já estão nas redes públicas. Ou seja, a gente consegue levar o que a gente ainda está aprendendo para aqueles professores que já são formados há algum tempo. A Assistência Docente, ela nasceu de uma ideia de... Ela meio que adveio de outro projeto, que se chama Oficina de Formação e Serviço. Esse também é um projeto em parceria entre a UEA e a Secretaria Municipal de Educação de Manaus. Onde os professores da rede pública, eles conseguem manter a formação, continuar a formação. É o que chamamos de formação continuada. E é por isso que vem a ideia do Assistente Docente. Formação inicial em conjunto com a formação continuada. Bom, o Assistente Docente, esse projeto, ele tem como objetivo geral desenvolver essas ações pedagógicas com os alunos da Universidade do Estado do Amazonas. E eles fazem uso do LEPET, que é o Laboratório de Ensino, Pesquisa e Experiências Transdisciplinares em Educação. Porque esse laboratório, ele tem, assim, uma infinidade de recursos didáticos, que eu vou estar mostrando para vocês mais aqui na frente. Os objetivos específicos, então, vem essa necessidade de conciliar a teoria que você aprende ali na graduação à prática nas escolas públicas de Manaus, no caso. E outra questão bem importante que nós temos no Projeto Assistência à Docência é a formação com a psicomotricidade. Muitas vezes, a dificuldade do aluno está bem no início. É como intitula essa palestra, os anos iniciais dos alunos. E, por fim, a gente tem como objetivo produzir, trazer produtos de todo esse projeto, de toda essa formação, que são, então, aí os recursos didáticos e jogos. Agora, quem são essas pessoas que participam do Assistente Docente? São os alunos da Escola Normal Superior da Universidade do Estado do Amazonas. Não só de um curso, só de biologia. Não, são biologia, educação física, geografia. Todos aqueles que estão em processo inicial de formação. Também, como participante, os alunos da rede pública, que são os que vão estar recebendo as metodologias. E nós temos um time de orientadores, que são os formadores, coordenadores, tanto da universidade quanto da Secretaria Municipal de Educação. Essas fotos que vão ficar passando no decorrer são já os assistentes docentes em prática nas salas de aula. Se alguém tiver uma dúvida sobre alguma foto, eu posso explicar. E aí, como é o cotidiano desse Assistente Docente? Vamos lá. Vou tentar explicar primeiro, sem seguir ali, o que vem a ser realmente o projeto Assistência Docência. Lembra que eu falei que o Assistente Docente, ele é advindo de um outro projeto de formação continuada, o projeto de oficina de formação e serviço, certo? Esse, ele é para o professor que já está na sala de aula, já é formado. Beleza, eu vou dar um projeto, vou fazer um professor continuar sua formação, mas e aí a sala de aula dele? Muitas vezes a dificuldade daquele professor é dizer, ah, não posso sair, eu vou perder conteúdo, vou perder meu tempo, e como é que eu vou seguir o calendário, como é que eu vou seguir o planejamento? E aí que surgiu a ideia do Assistente Docente. Enquanto o professor está lá realizando a sua formação continuada, nós temos a oportunidade de exercer a prática enquanto ele está lá aprendendo cada vez mais. Ou seja, é o útil, né? É como se, é um laboratório, como eu falei, a sala de aula vira o nosso laboratório. Então, vamos lá. O cotidiano desses ADs, que é como a gente chama carinhosamente Assistente Docente ADs, é, primeiro, a formação, porque muitas vezes nem tudo que a gente tem na graduação realmente nos ajuda como professores. No Assistente Docente, a gente tem muito relato de gente que, ah, eu não queria ser professor quando eu fiz geografia, mas quando eu entrei para o Assistente Docente, meu sonho é ser professor, porque a gente enfoca muito isso, as questões pedagógicas, a gente desperta o ser professor das pessoas. A outra parte do cotidiano, então, é assistenciar na sala de aula. Enquanto o professor está lá realizando a sua formação continuada, nós estamos em prática na nossa formação inicial ainda como docente. E também a produção de recursos didáticos. Como faz parte da formação inicial de um docente ser pesquisador, então nós trazemos as metodologias, aplicamos e daí vemos os resultados. Então, são esses recursos didáticos, muitas vezes são feitos para uma sequência didática, mas que servem para outras. Esse é o legal de você criar um recurso didático, que ele te sirva para vários outros conteúdos que você precisa para a sala de aula. E também o ser pesquisador, pesquisar o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Compreender a realidade sociocultural, nossa, essa é uma barreira muito grande, porque as escolas públicas, principalmente da região do Amazonas, elas são bem carentes. E é legal quando a gente consegue aprender o contexto que eles estão vivendo, ali entender que foi difícil chegar na sala de aula. Às vezes eu vim de ônibus, estou suado, cansado, mas o professor me entende. O professor consegue fazer com que aquele conteúdo chegue à minha realidade. Porque é muito fácil falar, vamos supor, de água, mas se o aluno na casa dele recebe uma água totalmente suja, poluída, ele vai dizer logo que essa água não... Não, professora, eu não quero nem aprender, porque lá em casa a água nem chega primeiro. Então, como é que você vai fazer esse aluno ter o interesse sobre o conteúdo da água, se na casa dele nem tem água saudável? Então, o assistente docente tem essas vertentes, esses trabalhos. Ele tem um cotidiano, parece muito cheio, mas esse é o essencial para a gente ter uma formação inicial. E, por fim, os registros das experiências. O que nós temos como produtos desse projeto assistente docente? Nós temos, então, a assimilação desses conteúdos, a gente torna os conteúdos específicos acessíveis à realidade dos alunos, as sequências didáticas, as discussões reflexivas, porque, muitas vezes, quando a gente está lá na sala de aula, na assistência, a gente passa por uma situação bem difícil. Lembra que eu falei que a gente tem um time de coordenadores, de professores, mestres, doutores? Isso é um retorno muito bom para quem ainda está em formação inicial. Você poder conseguir tirar suas dúvidas, saber o que fazer, ainda ali no início. Daí, nós temos a produção dos recursos didáticos, os registros pedagógicos e os artigos científicos. E eu trouxe alguns exemplos para vocês de cada um desses produtos da assistência docência. Aqui tem uma lista de sequências didáticas que foram desenvolvidas, só algumas, pelos nossos assistentes docentes, assim como eu. A primeira ali, ela abrange a falar sobre as cores para as crianças através do experimento. Incrível como nessa sequência didática, a gente só usou leite, coisas bem acessíveis, que até os alunos, eles ficaram, nossa, professor, eu vou fazer com a minha mãe, falar para ela como é essa reação. Isso que é o legal, saber a realidade do aluno, saber utilizar o que ele tem. Também a gente usou os sonhos do R, que é um livro de Thelma Andrade. A educação financeira, que foi uma necessidade que a gente percebeu do gastar da criança. Será que é legal só gastar com doce? Que besteira isso que a gente fala. Então, a gente atendeu essa necessidade através dessa sequência didática. Exercitar os dígrafos. Outra coisa é que o assistente docente atende hoje oito escolas da rede pública. Entre elas, temos uma ribeirinha rodoviária, claro, as da zona urbana, e essa da EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. E quando os meus colegas tiveram que construir uma sequência didática e eles escolheram a EJA, a gente ficou assim, cara, que desafio. Mas foi um resultado muito brilhante. Envolver em um tema transversal aquilo que os alunos queriam ouvir. Porque esses alunos da EJA, eles estavam com vergonha de estar ali. E aí vocês podem ver pelo título dessa sequência. O preconceito é a formação escolar tardia. Então, a gente conseguiu trabalhar esse sentimento, esse empoderar, sim, todo o tempo é tempo de aprender neles. Aqui são alguns recursos didáticos, porque a gente tem formações planejadas. Então, nós primeiros aprendemos lá no LEPET, no laboratório de ensino, e depois levamos para a sala de aula. E aí a gente utiliza ali, na primeira imagem, os recursos didáticos que o LEPET nos dá. Porque dentro do LEPET são oito projetos, e dentro dele tem uma brinquedoteca da universidade. Na segunda imagem, a gente utiliza ali de papel crepom, coisas bem baratas. E, por último, o jornal, que muitas vezes a gente joga, né? E aí a gente usou para fazer vários jogos. Agora, uma amostra dos nossos artigos científicos. Os assistentes docentes, junto com o time de coordenadores formadores, eles produziram esse primeiro, a utilização de um livro, onde o assistente, ele utilizou os recursos semióticos, ou seja, não só a linguagem verbal, mas também a dramatização, entre outros, para trazer o aluno para o contexto desse livro. Na segunda, a gente tem um questionamento, como o empoderamento de uma aluna ainda, né? Uma pessoa em formação inicial docente, ela queria saber, então, se os professores tinham de entender o que era alfabetização científica. E, para a surpresa dela, sim, eles compreendem o que é. E agora ela vai continuar esse projeto para saber se eles costumam aplicar isso e desenvolver nos seus alunos. E, por fim, a gente tem uma amostra, também, sobre o que é o projeto assistência docente, com toda a fundamentação teórica e metodológica desse projeto. Outro produto do assistente docente é o registro dessas experiências. Porque, quando... Não sei se aqui alguém é ainda aluno, professor em formação, mas a gente é muito influenciada a fazer o diário de bordo. Então, a ideia, como um produto do assistente docente, foi registrar essas experiências, o cotidiano mesmo, como um diário. E daí, o que são registrados é o cotidiano do trabalho pedagógico, a gente pode acompanhar o trabalho dos nossos colegas e o nosso, na sala de aula. Também descrever as pesquisas. E tudo isso se registra no ambiente de aprendizagem virtual, que é o AVA, que a universidade nos dispõe. Esse ambiente virtual, ele não é, assim, só exclusivo do assistente docente. Ele também é utilizado pelos professores das disciplinas, ali na Universidade do Estado do Amazonas. É lá que a gente consegue, então, fazer uma avaliação pedagógica do que está acontecendo. Porque é como se fossem posts. No caso, eu sou a primeira a assumir uma turma, e daí eu anoto ali, data, turma, o nome do professor, e descrevo todo o contexto que aconteceu na minha sala de aula. E o legal é que, quando o meu colega assistente docente tiver ali a disponibilidade e também for fazer o seu post, ele já vai reconhecer a descrição daquela turma, o que eu fiz para aquele aluno se interessar. Então, é bem legal você fazer esses posts e conseguir trocar experiências com seus colegas. Muitas vezes, a gente, principalmente na graduação, não tem tempo de conversar, é um corre-corre. Então, na hora de fazer esses posts, a experiência é bem legal, porque também dá para trazer fotos. Então, você consegue trabalhar o individual e coletivo de uma turma. Ainda nesse ambiente de aprendizagem virtual, nós temos aí os relatórios das formações, porque daí dá para ter o retorno do que os professores de informação estão conseguindo aprender das formações disponibilizadas pelo LEPET e compartilhar as experiências. Ou, então, apresentando para vocês agora o que seria o laboratório de ensino. Cada letrinha ali é o laboratório de ensino, pesquisa, experiências transdisciplinares em educação. Ele também tem como princípio aproximar a escola da universidade. Então, a gente está sempre desenvolvendo metodologias de ensino-aprendizagem, recursos didáticos, desenvolver projetos e produzir esses recursos tanto didáticos, pedagógicos e científicos. Aqui na imagem, a gente tem algumas... que a gente traz as crianças também para o nosso laboratório, porque dentro do LEPET tem a brinquedoteca. Então, em datas comemorativas, como o dia da criança, a gente planeja uma sequência didática como visando aproveitar todos os recursos desse espaço. Então, ele nasceu também de uma parceria entre a Universidade do Estado do Amazonas e a Secretaria Municipal de Educação de Manaus. E ele foi idealizado pela professora coordenadora geral, a doutora Igle Wanzeler, e como coordenadora pedagógica, a professora Maria Quitério. Aqui é o nosso time de assistentes docentes. Atualmente, nós somos quase uns 35 assistentes docentes. Então, é muito legal ter esse retorno do nosso colega, conseguir compartilhar suas experiências metodológicas, pedagógicas, com 35 pessoas de cursos diferentes. E dentro desse laboratório, nós desenvolvemos três linhas de pesquisas. E todas essas linhas de pesquisa são desenvolvidas, elas meio que interligam os projetos entre si. Nós temos o projeto Oficina de Formação e Serviço, que é a formação continuada do professor da sala de aula. E é interessante como ele deu a ideia à assistente docente. Então, você vê cada coisa, uma coisa link à outra. Um outro projeto importante é a TV Lepet, que ela compartilha as experiências desse laboratório. Aqui, eu deixo o link para vocês de todas as redes sociais do laboratório. Ali no canal do YouTube é a TV Lepet, como eu disse para vocês. Lá vocês vão poder ficar por dentro do cotidiano também da universidade, assim como do que está sendo desenvolvido no laboratório de ensino. A página no Facebook, no Insta. E nós temos um aplicativo do laboratório, onde é disponibilizado aqui toda a descrição dos projetos que a gente desenvolve. Tem também as fichas catalográficas, as técnicas, dos materiais didáticos da Brinquedoteca. Desculpa, mas ele só está disponível para Android ainda. Aqui são os meus contatos. Se alguém quiser conversar sobre metodologias, fazer uma sequência didática, eu estou totalmente disponível. E eu faço agradecimento especial a toda a rede da UEA e da Secretaria de Educação que estão aí sempre orientando para que esse projeto aconteça. Obrigada, gente. Alguém tem alguma dúvida? Uma pergunta? Podem perguntar se tiver alguma dúvida, algum interesse, algo que ficou não esclarecido. Boa noite. Boa noite. Eu perdi o comecinho. Os assistentes docentes são de que período? Ou não tem uma parte do curso específico? Vocês são de diferentes áreas, mas tem um período específico que vocês podem participar desse projeto? Como é que funciona? Eu não entendi essa parte. Sim, geralmente, nós temos os alunos que são a partir do segundo, terceiro período. É porque no primeiro período, geralmente, a pessoa nem sabe se quer realmente aquilo para si. Mas aí, a partir do segundo, é aquela hora que ele fica assim, e se foi isso realmente? Se é aqui que eu estou, é aqui que eu pertenço? Então, é aí que a gente recolhe e faz aquele reconhecimento. Olha, você nasceu para ser professor. Então, a partir do segundo período até a formação final do professor. Então, é isso. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu agradeço pela atenção de todos. e até a próxima Campus Para e a gente se vê. Obrigada. e até a próxima Campus Para e a próxima Campus Para Obrigado.